Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Arena do Futuro de hoje. Hoje, nosso tema está maravilhoso. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e uma caneta também para estudar a Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero mandar um alô especial para os amigos da rádio Novo Tempo. Obrigado por vocês estarem conosco através do Arena, através da rádio. E quero também oferecer a você um curso bíblico que é totalmente de graça e é um estudo bíblico maravilhoso em DVD, A Última Esperança. Esse DVD tem sido uma bênção para tantas pessoas no Brasil inteiro e também na América do Sul. Nós também estamos na internet, você já sabe. Mas você que ainda não segue o programa no Facebook, no Twitter ou no Instagram, por favor, nos siga ali e você vai ouvir e receber vídeos diários e mensagens especiais. É arroba Arena do Futuro para o Twitter e para o Instagram e também para o Facebook, você já sabe, é facebook.com barra Arena do Futuro. E o nosso blog está dentro do site da Novo Tempo. Você entra lá novotempo.com barra Arena do Futuro e ali você tem também vídeos, matérias, testemunhos, coisas lindas para fortalecer a sua caminhada cristã. Tá bom? Agora sim, preparados, vamos estudar hoje um tema que é vital, que é importantíssimo e que ao mesmo tempo tornou-se polêmico nos nossos dias. Vamos falar hoje sobre salvação e vamos fazer isso analisando com alguns versículos proféticos e alguns versículos de evangelhos e cartas do Novo Testamento também. Esse é um assunto que tem chamado a atenção de milhares de pessoas. Recentemente, eu estava conversando com uma garota, uma adolescente, e ela me fez a seguinte pergunta. Pastor, você acha que Deus não vai me levar para o céu só porque eu faço isso, faço isso e faço mais aquilo? E ela enumerou algumas coisas. Ela diz assim, Deus é muito bom para não me levar para o céu. Então, esse negócio que vocês falam de pecado, de lago de fogo, da destruição final, ela falou, essas coisas não combinam com Deus, porque Deus é amor. Então, não importa o que eu faça, Deus vai me levar para o céu. Interessante, né? Isso eu não ouvi apenas de uma pessoa, ouvi de várias pessoas. E eu fiquei pensando, por que as pessoas estão pensando assim? Seria a sociedade pós-moderna? Seria a influência da mídia? Seria um fenômeno dos nossos dias? Ou seria a falta de conhecimento da Bíblia? Ou seria a falta de conhecimento de Deus? Quem é Deus? Deus é amor, ok? Está certo? Amém? Mas que amor é esse? É um amor que tolera e que recebe você do jeito que você é e do jeito que você está e não exige mudança nenhuma? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é casado ou é solteiro? É casada ou é solteira? O que você me diz do seu cônjuge? Você ama o seu cônjuge? Você ama a sua esposa e ama o seu marido? Eu imagino que você vai responder que sim. Sim, porque se você falar não, eu diria, e por que você está com ela ou com ele? Não é? Ok, então você ama o seu cônjuge. Está tudo certo. Eu também amo a minha esposa, sem dúvida nenhuma. Agora vem a pergunta. Só pelo fato de você amar o seu cônjuge e ser amado por ele ou por ela, a pergunta é, será que você ou o seu cônjuge tem o direito de sair com outra pessoa só porque vocês se amam? Ou seja, o amor de vocês é um amor tão incrível que não importa o que o seu cônjuge faça? Você pode sair com a vizinha ou com o vizinho e está tudo certo? Bom, vocês se amam, então não tem nenhum problema. Ou seja, quem ama, tolera. Então pode sair com quem você quiser. Seria assim? E a sua resposta é óbvio que é a mesma minha. Claro que não. Então, como é que nós vamos olhar para Deus como sendo um Deus de amor que tolera todas as coisas erradas, inclusive as rebeldias? Bem, para você entender esse assunto de salvação, não se pode entender a salvação sem antes entender a perdição. Você precisa entender o que é pecado e as suas consequências. Por exemplo, por exemplo, de que adiantaria a água para você tomá-la se você não tivesse sede? Para que serviria o alimento se você não tivesse fome? Por isso a Bíblia diz, Na vida espiritual é semelhante. Se você não entender o que é o pecado e a consequência dele, jamais a salvação fará sentido para você. A salvação só fará sentido quando você entender o que é pecado e a sua malignidade. Diante desse quadro introdutório, eu chamo a sua atenção para o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e depois versículo 12. Olha só. Então, esse texto fala que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus. Ora, se a gente vai ter paz com Deus através de Jesus, a partir da justificação pela fé, isso quer dizer que sem a justificação pela fé, sem a salvação, você não pode ter paz. Você não pode ter essa paz no coração mencionada por Paulo aos Romanos. Esse é um ponto interessante. Agora, veja o verso 12, que diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, agora nós temos que analisar Romanos 5, 1 e Romanos 5, 12 e colocar isso à luz das profecias. Aí você vai começar a entender por que o Apocalipse fala de besta, a primeira besta, a segunda besta, por que tem as pragas, entendeu? Por que fala do selo de Deus, do selo da besta, por que fala de Deus e do diabo, por que fala do céu e do inferno, da luz e das trevas, da salvação e da perdição. Tudo isso só pode ser compreendido a partir do momento que você entender o que é pecado. Você precisa entender o que é pecado e as suas consequências. Aí vai entender Romanos 5, 1, vai entender Romanos 5, 12, vai entender Apocalipse, vai entender Daniel e vai entender a Bíblia de uma maneira geral. Vamos tentar nesse programa analisar tudo isso. Caso não seja possível, nós voltaremos no outro programa e vamos continuar o assunto, porque esse é o assunto vital. Estamos falando de salvação. Ok, então analisemos o que é pecado. Algumas pessoas dizem assim, pecado é errar o alvo. Outras pessoas dizem, pecado é a transgressão da lei. E ainda tem um terceiro grupo que diz assim, pecado é o afastamento de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa peca quando se afasta de Deus ou se afasta de Deus quando peca? É uma boa pergunta, não é? Bem, você precisa entender o seguinte, pecado no singular significa uma coisa e pecados no plural significa outra. Pecado no singular foi o que aconteceu quando Lúcifer se rebelou contra Deus do céu. Pecado no singular significa o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden quando ouviu a serpente e comeu do fruto proibido. Agora, pecados no plural são os atos que a gente pratica. Por exemplo, fumar, beber, mentir, adulterar, matar, roubar. Essas coisas são pecados, são atos pecaminosos. Uma pessoa só vai matar, só vai furtar, só vai beber, usar drogas e ferir uma outra pessoa. Alguém só vai fazer essas coisas erradas se essa pessoa tiver a natureza pecaminosa e estiver distante de Deus. Entendeu? Então, uma vez que a pessoa é pecadora por natureza, essa pessoa é levada a cometer certos atos horríveis. Não significa que todo ser humano vai cometer atos horríveis, mas significa que todo ser humano tem a natureza pecaminosa a partir do pecado cometido por Adão e Eva, que foi uma consequência direta do pecado cometido por Lúcifer. Eu digo consequência direta, mas foi uma decisão tomada por Adão e também por Eva. A história foi mais ou menos assim. Quando eu digo mais ou menos assim, é porque a Bíblia apenas faz um resumo do que aconteceu. Lá no céu, lá no céu, Deus havia criado muitos anjos. O Apocalipse capítulo 5, verso 11, chega a nos dizer quantos anjos foram criados. Eu vou ler para você. Apocalipse 5, verso 11, diz assim. Então, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares. Ok. Então, Deus criou milhões e milhões de anjos. Entre os milhões e milhões de anjos, havia um anjo que era como um líder dos anjos. E esse anjo, que eu estou destacando e mencionando agora, o nome dele era Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz ou portador de luz. Foi justamente esse anjo chamado Lúcifer que se levantou e se rebelou contra Deus, colocando dúvidas sobre o caráter de Deus e sobre a personalidade de Deus. Esse anjo começou a espalhar no céu algumas mentiras relacionadas a quem era Deus. Ou seja, ele colocou dúvidas na cabeça dos anjos. E como ele era o líder dos anjos, a sua palavra tinha uma certa influência, tinha um certo poder. E depois que ele criou toda essa guerra no céu, como diz Apocalipse 12, verso 7, que diz, houve batalha no céu, houve peleja no céu, houve guerra no céu. E também, quando ele começou a multiplicar o seu comércio, como diz Ezequiel 28, de 14 a 17, ele multiplicou o comércio dele da seguinte maneira, falando bem de si e falando mal de Deus. Então ele multiplica o seu comércio e ele atrai a atenção dos anjos para ele e os anjos agora ficam em dúvidas. Será que Lúcifer está falando a verdade ou será que ele está mentindo? Será que Deus é realmente o que Lúcifer está dizendo ou será que não? Ele começou a dizer assim, Deus, Deus não é amor como vocês pensam. Deus não é tão bondoso como vocês imaginam. Deus não é tão misericordioso como vocês pensam. E ele começou a levantar dúvidas a respeito de Deus. E isso é o que a Bíblia chama de guerra no céu ou da multiplicação do comércio de Lúcifer. Bem, a Bíblia menciona que esse anjo Lúcifer criou essa celeuma, essa confusão no céu. Porque, na verdade, o Lúcifer queria ser como Deus. Ele queria tomar o lugar de Jesus Cristo. Bom, a história é relativamente conhecida e Deus o expulsou do céu. Por que Deus o expulsou? Porque se Deus o matasse, confirmaria as acusações de Satanás. Então, Deus o expulsou. Ok. Aí, quando ele foi expulso do céu, ele veio para a terra. E aqui na terra, ele foi tentar o primeiro casal, os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Quando Lúcifer tentou Adão e Eva, Lúcifer usou a inteligência. Ele não apareceu como ele realmente é. Ele se disfarçou e ele usou alguma coisa intermediária. Essa intermediária que ele usou foi uma cobra, uma serpente, que foi usada como sendo um médium, um intermediário entre ele e a Eva, justamente para enganar a Eva. Então, veja aqui. O diabo nunca aparece como ele realmente é. Ele aparece disfarçado, escondido. Ele usa essa arte manha para levar a pessoa a cometer certos pecados. Então, a Eva e depois o marido, o Adão, eles deram ouvidos à voz da serpente e comeram do fruto proibido, transgredindo assim a lei de Deus e a ordem de Deus. E você sabe que a palavra de Deus não pode ser alterada. Deus, quando diz uma coisa, está dito. Deus não fica mudando suas opiniões e as suas palavras. Deus não é homem para errar e nem para mentir. Então, Deus disse, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E agora, Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eles agora haviam transgredido a lei de Deus. Eles se afastaram de Deus e eles pecaram. Eles cometeram aquele erro. Eles comeram do fruto que não deveriam comer. Resultado. Agora, Deus tinha uma situação para resolver. E o Lúcifer, Lúcifer ficou lá no cantinho. Ficou lá na encruzilhada, lá no cantinho. Só de olho. Entendeu? Só de olho. O Lúcifer ficou olhando assim para Deus e falou assim, agora eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Agora eu quero ver. Porque Adão e Eva pecaram. Adão e Eva caíram na minha tentação. Agora eu quero ver. Aí o Lúcifer armou uma arapuca. Lúcifer armou uma para tentar pegar Deus. Qual era o pensamento de Lúcifer? Ele pensava o seguinte, se Deus matar Adão e Eva, eu vou acusá-lo dizendo, está vendo? Como você é mal, só porque eles comeram uma fruta você já os matou. Que Deus é você. Bem que eu falei que você não é amor como parecia ser. Eles comeram uma fruta e você já os matou. Então o diabo estava preparado para essa acusação. Aí ele pensou, e se Deus não matar Adão e Eva? Ah, se Deus não matar, eu vou fazer outra acusação. Eu vou dizer o seguinte, está vendo? Está vendo aí Deus? Você não é digno de confiança. Porque você disse que se eles comerem, se eles comessem, eles morreriam. Eles comeram e você não os matou. Que Deus é você que diz uma coisa e faz outra? Você percebeu? Entendeu aí, irmã? Entendeu aí, irmão? O diabo levou o homem ao pecado e ficou ali só de butuca, como diz lá no interior. Só observando e pensando, quero ver o que Deus vai fazer. Agora pensa comigo. Era uma situação muito difícil? Porque a palavra de Deus não podia cair por terra? Mas Deus também não podia deixar de cumprir o que estava prometido? Então Deus fez uma coisa que o diabo não esperava. Deus fez uma coisa que o Lúcifer não poderia imaginar. Sabe o que é que Deus fez? Presta atenção que eu vou dizer o que é que Deus fez. Deus falou o seguinte, Adão e Eva procuraram a Deus arrependidos. E Adão e Eva falaram assim, Senhor Deus, o Senhor nos avisou realmente, nós sabíamos tudo isso, mas nós fomos fracos e a gente cometeu esse pecado. Nós estamos arrependidos. O Senhor poderia nos perdoar? Nós queremos uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor pode nos perdoar? Então Deus diz assim, ok, ok Adão e Eva. Eu amo vocês, eu vou perdoar vocês. Vocês estão perdoados. Só que tem uma coisa. A minha palavra não pode cair por terra. Então eu vou perdoar vocês e vocês estarão livres, perdoados. Só que tem uma coisa. Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Porque a minha palavra é, se comer morre. Vocês comeram. Vocês merecem a morte. Mas como eu amo vocês tanto, mas tanto. Então eu vou morrer no lugar de vocês. E aí que está a parte mais difícil de entender. Porque veja, como é que o inocente pode morrer no lugar do culpado? Como é que o cordeiro pode morrer no lugar da pessoa que cometeu o pecado? Como é que Deus pode morrer no nosso lugar? Veja, isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. Porque se não fosse tão sério isso, Deus não teria tomado essa decisão. Entendeu ou não? Algumas pessoas não conseguem entender, mas pensa comigo. Por que Deus morreria em favor de duas pessoas? Ou em favor de uma pessoa que sou eu? Ou uma pessoa que é você? Se o assunto não fosse tão sério? O que é que diz Romano 6, 23? Diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o homem pecou. E o homem merecia e merece a morte. Só que Deus decidiu morrer no lugar do homem. E por essa o diabo não esperava. Então, foi aí que foi anunciada a vinda de Jesus. Foi aí que entrou a profecia. Aí está a conexão da profecia. Em Gênesis 3, 15, está a primeira profecia. A primeira profecia anunciando que Deus se tornaria homem. Que Deus seria Emmanuel. E aí o tempo passou. Os anos passaram. E de acordo com esse texto aqui de Gálatas, que mexe com a gente. Veja só. Esse texto aqui de Gálatas. Ele diz claramente, de uma maneira poderosa. Olha só, Gálatas, Gálatas, pode abrir a sua Bíblia junto comigo. E nós vamos ver o capítulo 4 de Gálatas. Veja o que diz 4 de Gálatas. 4, 4. Capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus deixou a glória no céu e veio aqui. Nasceu da Virgem Maria e tornou-se um de nós. Tornou-se Emmanuel, Deus conosco. Não é incrível isso? Então, Jesus veio a essa terra e veio aqui com um propósito. É isso que a pessoa precisa entender. Jesus veio aqui para morrer em seu lugar e em meu lugar. Ele veio aqui para dar a vida, para nos resgatar da maldição do pecado. Tudo isso aconteceu lá no Éden. E Deus, para perdoar Adão e Eva, para perdoar eu e você, para perdoar a humanidade, para dar a nós o direito de vivermos eternamente, Ele teve que vir a essa terra para morrer. Foi por isso que Jesus veio. Agora, vem cá. Você acha que o pecado é brincadeira? Você acha que o pecado é uma coisa simples? Você acha que o pecado é alguma coisa que Deus ignora? Deus não ignora o pecado. O pecado é uma coisa horrível. É algo nojento. O pecado é algo de Satanás. É algo do diabo. Porque a coisa é tão séria, mas tão séria, que Jesus deixou o céu e veio aqui. E tornou-se homem. E nasceu de Maria. E depois viveu na terra 33 anos e meio. Passou por tudo que está escrito nos evangelhos. E finalmente, Jesus morreu na cruz. Agora, entenda. Por que Jesus morreu na cruz? Ficou claro para você? Ele não morreu na cruz porque alguém o matou? Porque o homem não pode matar Jesus? Porque o ser humano não tem capacidade de fazer isso? Nem o diabo poderia matar Jesus? Jesus morreu na cruz por uma decisão própria. É o que diz João 3,16. Quando fala, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus morreu porque era a única maneira de salvar você e a mim. Então, Ele veio com a decisão de morrer mesmo em nosso lugar, de tomar o nosso lugar, de pagar a nossa dívida e nos resgatar naquela cruz. Um programa só é pouco para falar de um assunto tão sério como esse, de um assunto tão importante que é esse, a salvação. Por isso, nós vamos agora para o final desse programa e eu vou voltar no outro programa para continuar tratando desse mesmo tema. Afim de que, de uma vez por todas, esse tema fique claro para você. Mas eu queria que no programa de hoje você entendesse, de uma vez por todas, que o pecado é nojento. Que o pecado é maligno e que, para salvar você do pecado e das suas consequências, foi que Jesus veio a essa terra. Agora, Romanos 5, verso 1 e Romanos 5, verso 12, que foram os textos que eu usei para começar, fazem sentido. Veja, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, através da morte de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Essa paz com Deus significa reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar e pagou a nossa dívida. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E o texto do verso 12 fala que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi através de Adão, Então, o texto termina dizendo assim, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Claro, o pecado passou a todos, mas a graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, alcançou toda a humanidade. Não é incrível isso? Louvado seja Deus. Agora, que isso ficou claro para você, eu quero convidá-lo para sentar comigo aqui no sofá, e a gente vai conversar algumas coisas sobre essa graça maravilhosa, sobre esse Deus Todo-Poderoso. Vem cá, vem cá. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso, já estou sentado. Vem cá, chega mais perto um pouquinho. Pode vir. Chega mais perto. Queremos falar com você sobre esse incrível, esse tema incrível, esse Deus maravilhoso. Que Jesus é esse, não é? Que Deus é esse tão espetacular, que deixou o céu e veio morrer por nós na cruz. É por isso que a gente é apaixonado por Ele. É por isso que existe o Arena. É por isso que nós estamos aqui na TV Novo Tempo. Porque esse Deus tão maravilhoso, nos amou antes mesmo da gente existir. E esse amor levou Jesus a morrer por nós. Ele morreu por você. Ele ama você. Ele tem um propósito na sua vida. E hoje, Ele está chamando você. Chamando você para que você o aceite. Porque agora é uma questão de aceitação. Agora que Jesus já morreu, já ressuscitou, agora nós estamos numa outra situação. A situação hoje é a seguinte. Será que você aceita o sacrifício de Jesus? Será que você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Porque hoje, a obra e a luta do diabo é para você não aceitar Jesus. É para você não aceitar que é pecador e que precisa de Jesus como Salvador. Hoje, o inimigo está tentando tirar isso da sua cabeça e do seu coração. Mas, por favor, entenda que você é pecador e que eu sou pecador. E entenda que a única solução para mim e para você é Jesus. Se você entende isso e se você aceita Jesus como seu Salvador, como aquele que morreu em seu lugar, como aquele que ressuscitou por você e como aquele que em breve voltará por você. Se você o aceita, nós queremos orar e entregar sua vida nas mãos de Deus. E depois da oração, você procura a Igreja Adventista do sétimo dia. Vai até a Igreja Adventista mais perto. Fale da sua decisão. Diga que você é meu convidado, minha convidada. E você vai ser muito bem recebido. E vai ser abençoado. E a partir de aí, vai começar uma nova vida. Amém? Vamos, então, curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Teu perdão. Obrigado por Teu amor. Obrigado por vir a essa terra e por morrer na cruz por nós. Ó Deus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Quero também entregar a vida dessa pessoa que assiste e que ouve pela rádio. Cada pessoa que nesse momento ora comigo, Te aceitando como salvador pessoal. Ó Deus, cubra essa pessoa com a Tua graça, com o Teu perdão e com a Tua misericórdia. Que essa pessoa seja salva. E naquele dia, quando o Senhor voltar, que essa pessoa esteja preparada para a vida eterna. Eu a entrego nas Tuas mãos. Muitíssimo obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.